Olá! Dando continuidade então ao nosso curso de uso profissional do computador e internet, estudaremos Firewall na teoria nesse vídeo. Já no próximo veremos na prática. Bom, para começo de conversa, o que é Firewall? É uma solução de segurança baseada em hardware ou software, mais comumente em software, que a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. A tradução literal do nome é parede ou muro de fogo. Isso já deixa claro que o Firewall se enquadra em uma espécie de barreira de defesa. A sua missão, por assim dizer, consiste basicamente em bloquear tráfego de dados indesejado e liberar acessos bem-vindos. Um Firewall pode impedir uma série de ações maliciosas, um malware que utiliza determinada porta para se instalar em um computador sem o usuário saber, um programa que envia dados sigilosos para a internet, uma tentativa de acesso à rede a partir de computadores externos não autorizados, dentre muitos outros casos. Mas afinal, como um Firewall funciona? Bom, ele pode funcionar de forma mais versátil ou mais restritiva. No modo mais restritivo, o Firewall pode ser configurado para bloquear todo e qualquer tráfego no computador ou na rede. O problema é que essa condição isola este computador ou essa rede, então pode-se criar uma regra para que, por exemplo, todo o aplicativo aguarde a autorização do usuário ou administrador para ter seu acesso liberado. Essa autorização poderá, inclusive, ser permanente. Uma vez dadas, os acessos seguintes serão automaticamente permitidos. De forma mais versátil, o Firewall pode ser configurado para permitir automaticamente o tráfego de determinados tipos de dados com requisições HTTP e bloquear outras, como conexões a serviços de e-mail. Perceba com estes exemplos que as políticas de um Firewall são baseadas inicialmente em dois princípios. Todo tráfego é bloqueado, exceto o que está explicitamente autorizado. E todo o tráfego é permitido, exceto o que está explicitamente bloqueado. Firewalls mais avançados podem ir além, direcionando determinado tipo de tráfego para sistemas de seguranças internos mais específicos ou oferecendo um reforço extra em procedimentos de autenticação de usuários, por exemplo. Na teoria, o que a gente precisa saber é isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver isso funcionando na prática. Até lá!